Cara, olha isso, olha isso, cara, olha isso, fora que ele arrastou aqui, cara, impressionante, cara Cara, cê é louco, olha isso, olha o peso disso, olha o peso disso, pessoal, dá uma olhada, dá uma olhada Olha isso, pra vocês verem, cara, cê é louco Cara, tem muita fumaça aqui, tá, pessoal, eu vou esperar isso aqui abaixar e vou retornar aqui, ó Porque não dá, não dá pra ficar aqui, ok? Tem muita fumaça E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Opa! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui! Olha isso! Cara, dá uma olhada, pessoal! Cara, eu tô aqui arrepiado! Eu tô arrepiado, pessoal! Olha isso! Olha isso! Cara, seu louco! Eu sei que voa saiba da minha presença aqui no local! Meu nome... Meu nome é Ulisses Deadline! Eu sei que minha presença... Cara! Cara, já tem algo aqui, muito próximo! Opa! 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 O que é isso, pessoal? Se manifeste aqui na minha frente, apareça, eu peço! O que é isso, gente, que aconteceu já agora? Quando eu estive aqui pela primeira vez, pessoal, vou explicar pra vocês, quando eu estive aqui pela primeira vez, e eu entrei aqui, eu escutei três pancadas ali, uma mão querendo piar aqui no meu bolso da frente, e a cadeira se movimentou ali, a primeira vez que eu estive aqui, isso aqui já esteve cheio de coisas de igreja, certo? Cara, olha isso, 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 cara, dame uma olhada, dame uma olhada. Cara, se eu não. Cara, dame uma olhada aqui no jeito dele, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, pessoal, que é pra você? Olha aqui, pessoal, que é pra você? Vem! Cara, impressionante! Escutei, escutei, escutei Escutei, escutei, escutei Escutei, escutei, escutei Escutei, escutei 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 Cara, esse louco Escuta Cara, eu vou ser sincero, isso aqui é pesado, hein? Isso aqui é pesado Apareça aqui pra mim, eu peço Entra em comunicação Cara do céu, cê louco Ai, minha nossa Cara, olha isso Cara, olha isso Cara, olha isso Olha o peso disso Olha o peso disso Pessoal, dá uma olhada Dá uma olhada Olha isso, pra vocês verem Cara, cê louco Cara, tem muita fumaça aqui Pessoal Eu vou esperar isso aqui abaixar E vou retornar aqui, ó Isso aqui não dá, não dá pra ficar aqui, ok? Tem muita fumaça Não dá pra ficar aqui, ó Não dá pra ficar aqui, né? Não dá pra ficar aqui, ó Estrara A CIDADE NO BRASIL Pra vocês verem o tanto de fumaça Pra mim poder estar conseguindo respirar Mesmo assim Aqui a fumaça está bem forte Cara, dessa vez Foi pancada Tive que sair ali, pessoal Tinha como, tive que dar um intervalo Cara, eu vou falar pra vocês O pneu chegou a arrastar um pedaço Só que eu já tinha desligado a câmera Tô mais cuidado com esse chão Porque a chuva deixa o coquinha E liso hein Olha lá Se algo quis me acertar, pessoal Eu não sei Se algo quis me chamar a atenção Eu também não sei Mas eu só sei que foi brutal Cara, foi brutal Tá muito forte a fumaça, cara Tá me dando dor de cabeça aqui E o chão atolando, gente Vocês tão vendo aí, ó Muita fumaça É complicado Tá entrando ali pra gravar agora Se eu entrar lá e mostrar pra vocês, cara Olha aqui, ó Como tem fumaça demais Aqui nessa parte Certo É, eu vou esperar mais um tempo aqui Me afastar um pouco mais aqui Cara, eu falo É impressionante ou não é, pessoal Eu falo pra vocês, cara Cara, impressionante a forma ali É, eu falo pra vocês Olha isso aqui, ó Pra vocês terem uma ideia Como é que foi brutal Onde veio parar aqui, ó Opa Olha aqui o que eu falei pra vocês A forma que ele arrastou E aí, ali ele ficou Cara, você é louco Muita fumaça aqui Tá gravando no local, tá, pessoal Não é fácil Tá inalando isso aqui Risperando isso aqui, não Tá louco Opa, 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 opa Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Skuta, skuta Eu sei que voz tá me ouvindo Eu sei que voz tá aqui próximo a mim O porquê da vossa presença aqui no local Não Tem a ouvir Tá estraando ali, ó Tá estraando ali, ó Tá estraando ali, ó Tá estraando ali, ó Cara, você é louco Cara, você é louco Tem algo bem próximo a mim aqui Isso eu garanto pra vocês, pessoal Tá estraando ali Alas' new fuel Alas' new fuel Alas' new fuel Alas' new fuel Ah, minha nossa, olha isso Olha isso, pessoal Olha isso, cara Pisco, pisco, pisco Ah, cara, senhora Ah 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 Cara do céu, tava aqui, tava aqui, ó Tava aqui, pessoal, tava bem aqui, ó Ah Cara, minha cabeça tá doendo demais, pessoal Eu vou tá encerrando o vídeo aqui, cara É muita fumaça, não tem condições de tá gravando Muita fumaça aqui no local Eu vou tá encerrando o vídeo, ok? Cara, eu tive uma presença muito forte ali, ó Muito forte Ah 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 Não tá encerrando o vídeo aqui agora, pessoal, porque... Infelizmente... Ah 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 A fumaça tá me incomodando demais aqui Só por isso que eu tô encerrando o vídeo, senão dá uma continuidade aqui Até a próxima com mais memória sobre o canal Ah 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 Satanismo e bruxaria Empunhando um passado de lamentação Corpo fechado, possessões apoderam se desligar A coragem ultrapassando um sonho de almo e a de vigia Face a face, olhos nos olhos sem momento para respirar Exorcismos paralelos, uma rocha vira a raça E talvez um dia de beijo e deixe lugar Santos e pecadores, um olhos passagem, voz eterna Não foi silenciado, esses sonhos atingaram Satanismo e bruxaria Empunhando um passado de lamentação Corpo fechado, possessões apoderam se desligar A coragem ultrapassando um sonho de almo e a de vigia Face a face, olhos nos olhos sem momento para respirar Exorcismos paralelos, uma rocha vira a raça E a raça vira a raça vira a raça E a raça vira a raça vira a raça E a raça vira a raça vira a raça Santos e pecadores, um olhos passagem, voz eterna Se troca e silenciado, esses sonhos atingaram Por isso é sobrenatural Por isso é sobrenatural